Olá, seja bem-vindo ao nosso Sala Antagonista, entre, fique à vontade, casa sua. Eu vou falar hoje com o Jai Lee, é um empreendedor em série, que hoje administra cinco marcas, mas já teve mais, ele não quer que eu fale isso aqui. Mas administra cinco marcas, uma receita anual próxima a 800 milhões de reais. É um coreano, nascido coreano, erradicado brasileiro praticamente, um brasileiro de coração, eu acho, vou convencer ele disso aqui. Que saiu, a família saiu da Coreia para escapar da Guerra da Coreia. E acabou trazendo esse multi-empreendedor para o Brasil. Jai, seja muitíssimo bem-vindo, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua presença no nosso Sala Antagonista. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Olha só, vamos começar como eu sempre começo aqui esse programa, que é sobre você. De onde saiu Jai Lee, que é Jai, Jai-o-li, né? Jai-o-li, são três nomes curtos. Jai-o-li, nascido em Seul, capital da Coreia do Sul, certo? De lá para cá, como é que, o que aconteceu? Em décadas de 70, minha família, só para relembrar, colocar todo mundo com essa informação, a Coreia era um país pobre, que estava saindo da guerra, era um país pobre, e é um país que estava em guerra. Ainda hoje, até hoje, tecnicamente está em guerra. Então, o objetivo dos coreanos naquela época é sair da Coreia, fugir da Coreia. Aí, nós sempre buscamos os países que estão com a imigração aberta. Sem dúvidas, acho que é sonho de muita gente ir para os Estados Unidos, mas em imigração, décadas de 70, eles estavam com a imigração fechada. E no Brasil, o Brasil estava crescendo a 7% ao ano. Na época, era a nossa China, né? Era o milagre econômico. É, milagre econômico, a época do gás, eu crescendo 7% ao ano. E a gente querendo sair da Coreia, Brasil, com essa oportunidade de país do futuro, aí meus pais decidiram vir para o Brasil. Eu cheguei aqui no Brasil, aqui em São Paulo, em março de 72, com 8 anos. Aí começa a minha história aqui no Brasil. Seu pai veio já com emprego, você me contava antes da gente começar a gravar, que você tem um tio que trabalhava numa... Que é empresário, né? Ele é um empreendedor também. É, meu tio é irmão mais velho do meu pai. Ele tinha uma holding de 12 empresas na Coreia. E uma dessas empresas, ele representava uma multinacional japonesa chamada Komatsu, uma empresa de tratores. Que tem aqui no Brasil. Então ele viu essa oportunidade, como já tinha acesso a Komatsu Matriz no Japão. E meu pai viajava muito para o Japão. Pela proximidade geográfica Coreia-Japão. Aí ele acabou pedindo uma oportunidade de trabalho aqui. E eles conseguiram colocar meu pai aqui no Brasil. Então nós chegamos aqui numa condição boa. Quem migrou na década de 60, muitos vieram de navio. Então a gente conseguiu vir de avião. Naquela época era Varig. Nós conseguimos viajar de avião. E meu pai já chegou aqui trabalhando na empresa japonesa. Coreanos, geração mais antiga. Como nós fomos colônia japonesa, eles falam fluentemente japonês. Então meu pai falava japonês. Falava naturalmente coreano. E falava bem inglês. Então ele conseguiu trabalhar aqui no Brasil. Certa facilidade. E o português? Português não. Então o português é uma língua nova para mim, para os meus irmãos, para os meus pais. Então isso foi um grande desafio. Você já foi para a escola brasileira? Sim. E você lembra de diferenças? Nossa, aqui é assim. Lá era mais tranquilo, mais rígido? Não. A diferença é que eu não falava língua. Então a gente começou numa escola, eu lembro de uma professora que tinha muita paciência comigo. Enquanto os meus colegas, segunda, terceira série, se não me engano, tinha matérias normais. Ela carimbava os animais. Eu tinha que escrever em português que bicho que era. Tartaruga, peixinho. Então ela me alfabetizou. Então aprendi a falar em seis, oito meses. Com essa idade, você já começa a falar com uma certa facilidade. Meu irmão, 14 anos, já teve mais dificuldade. A adolescência é sempre complicada. E você sabe que o Oriental foca muito em estudo, né? Então eu fiz colégio bandeirantes. Meu irmão fez um colégio estadual. E ele estudou para vestibular. Eu lembro, até hoje, a gente dividia mesmo o quarto. Ele fez cursinho ângulo. Toda a apostila dele de cursinho ângulo estava traduzida em coreano. Além disso, ele tinha que traduzir em coreano para poder entender. Então o maior desafio dele era fazer redação. E ele passou na pole. Então ele fez pole. Aí ele entendeu a importância de uma boa escola. Que na Coreia, a escola pública é melhor que particular. Ele fez colégio estadual e passou na pole com cursinho. Aí ele ouviu falar de um colégio bom, bandeirante particular. E eu fiz colégio bandeirante, porque ele que indicou. E acabei passando na USP. Então eu fiz FEA na USP. Então essa é a educação que... Fez economia mesmo? Fiz administração, a DM, é. Bom, você me falou também que a sua mãe abriu uma loja. Isso. Isso vocês crianças ainda, né? Você ainda é criança. Sim, sim. Era uma loja de... Na época, joias. Meu pai era executivo da Komatsu. E aqui a gente percebeu que a colônia coreana... Acho que como muitos imigrantes aqui, não só a colônia coreana. Eles estão muito no comércio. Principalmente no comércio de vestuário aqui em São Paulo. E aí nós começamos a ter amizade com outras famílias. Todos tinham pequeno empreendimento, pequeno comércio. E ela resolveu também empreender. Para não ficar dentro de casa como dona de casa. Aí ela abriu a primeira loja de joias na Rua Augusta. Na época que a Rua Augusta era referência de comércio de luxo. Como o Oscar Freire é hoje. Então nós abrimos primeiro a joelheria. E depois, ao longo de décadas de 70, 80, começaram a surgir shopping centers. Shopping já existia. Mas não tinha um shopping center tão estruturado. Era um centrinho de compras. Era mais uma galeria. Mas começou a surgir um conceito de shopping centers. É mais de entretenimento, de lazer. Aí os shoppings mais sofisticados. Aí décadas de 80, 90, elas foram recebendo convites para abrir lojas. Aí a gente acabou indo para a bijuteria em shoppings. Aí elas acabaram abrindo 10, 12 lojas de bijuterias em shopping center. Mas era uma loja revendendo bijuterias. Então comprando no atacadista, importador. E revendendo em 12, 13 lojas de varejo. Assim começou a nossa história da Morana. O embrião da Morana, que tem 300 lojas, começou ali. Mas calma, antes de falar da Morana. Você, o primeiro contato seu com o empreendedorismo foi nessa loja da sua mãe, é isso? Sim. Com 16, 17 anos. Nós tínhamos uma funcionária. Então minha mãe atendia, trabalhava. Eu ajudava no caixa. Era uma loja só. Era uma loja só. Então Natal, todo mundo... Eu odiava Natal. Porque eu tinha que trabalhar muito e ficar o dia inteiro em pé. E Natal na época era Natal, né? Era o dia inteiro com loja cheia. Então eu tinha que trabalhar. Às vezes atendia. Na época era cartão de passar a máquina, de consultar a lista negra. Então eu trabalhei muito no comércio. Então acho que foi minha primeira experiência de contato com o público. Mas não é uma experiência agradável, né? Parece, sim. Era algo meio dividido, né? Assim, muito trabalho. É muito trabalho. Ou não? Era uma coisa que você já gostava, assim, no sentido de... Poxa, eu acho que um dia eu vou ter um negócio pra mim. Ah, eu acho que ali foi o gatilho, Rodrigo. Porque meu pai deixava quando... Acho que é uma forma de meu pai incentivar o meu empreendedorismo. Quando ele recebia os vendedores de fabricantes de joias, eu tinha minhas economias. Que eu ganhava, guardava, tal. E eu escolhia algumas peças e na etiquetinha eu colocava Jota. Se aquela peça vendesse, era meu dinheiro. Era seu. Era meu. E eu juntei dinheiro e eu cumpri CB400 nessa época. Então acho que eu peguei o gostinho. A moto, né? É moto. Isso. CB400. Eu tinha 16, 17 anos. Estou menor de idade andando de moto, né? Sem capacete. E acho que aí comecei a ver a graça de empreender, né? E são coisas que meu pai deixava. Então era um dinheiro que eu fazia crescer, né? O seu pai não era um cara empreendedor. E a sua mãe meio que empreendeu por pressão dos pares, digamos assim, né? Pela sociedade ali. Então, na realidade, o país, o Brasil, não é que brasileiro é muito empreendedor. Acho que é Brasil ambiente que fomenta e cria oportunidade para empreendedorismo. Então, na realidade, aqui você tem que empreender. Que se você viver só de salário aqui, você não consegue manter um bom padrão de vida. Aqui você tem que empreender. Se você quiser manter um plano de saúde, uma boa escola para os seus filhos, uma boa casa, só com salário você não consegue ter um bom padrão de vida. Então, você tem que empreender. Então, só com salário do meu pai, acho que ela viu que a gente não vai conseguir oferecer um padrão de vida bom para a nossa família. E ela resolveu empreender e foi para o comércio. Até hoje ela não fala português. Eu não sei como é que ela empreendia. Ela tem 90 anos hoje e ela não fala português até hoje. Eu não sei como é que ela atendia porque não tinha vendedor. E nunca quis voltar para a Coreia? Vocês pensaram em voltar para a Coreia? Você lembra dos seus pais que tiveram essa conversa? Não. Nós ficamos um tempo, porque primeiro chegamos aqui no Brasil sem saber o que encontrar no Brasil, né? Era um país que você já tinha ouvido falar? Com oito anos não, né? Não, eu não sabia. Para mim era brincadeira. Então, para mim era andar de avião, ganhar brinquedinho lá da Varig. Então, para mim era uma aventura. Agora, eu fico imaginando meus pais deixando um país chegando aqui num lugar completamente desconhecido. e nós fomos acolhidos por uma família que foi indicação de indicação de indicação. De coreanos? De coreanos. Que nos levou. A gente dormiu algumas noites num bairro chamado Santana, zona norte do Brasil. Então, é importante alguém te receber, né? No aeroporto. E até hoje a gente fica grato com essa... Porque a gente não mantém mais contato, mas a gente veio na raça, né? Sabendo que desejo de sair da Coreia, que sabia que era importante sair da Coreia. A gente pegou essa oportunidade de poder sair da Coreia e nós saímos. E chegamos no Brasil sem entender. Realmente foi um pulo no escuro, né? Que ele acabou apostando. E a gente foi se adaptando aqui, né? Bom, você vai estudar, vai para a USP, fazer FE, fazer administração. Formou administradora, eu imagino. Sim. E aí, você já tinha algum negócio? Você foi fazer administração porque queria ter um negócio? Ou não? Foi depois da faculdade, você ainda foi trabalhar como assalariado? Não, já foi direto? Não, eu escolhi ADM por opção. Porque na época, todo mundo ia para engenharia ou medicina. Eu não queria nem engenharia nem medicina. Eu optei pela administração. Eu fiz um curso de ADM. O curso que eu gostaria, acho que é onde eu me identifico melhor. Dentro desse curso, durante o curso, eu tive contatos sobre sistema de franchising. Então, é um pouco de você ter a oportunidade e a sorte, né? Entendi o sistema e, na verdade, ajudei minha ex-namorada a fazer um trabalho sobre franchise na época. E ela ganhou um prêmio, acho que de uma revista Exame, se não me engano, ganhou um prêmio em dinheiro. E que na época não havia muita literatura. Era final de década de 80, né? Então, não se falava de franchising. Aí, onde eu tive a oportunidade de conhecer profundamente sobre sistema, eu me apaixonei. É como qualquer ferramenta. Se souber utilizar, potencial é enorme. É uma ferramenta fantástica. Então, eu sou até suspeito para falar de sistema de franchising. Mas aí você abriu uma franquia? Ou você pensou em abrir um modelo de negócio que tivesse franqueados? Exatamente. Primeira opção, eu falei, vou trabalhar com franchise. Normalmente, o que você vai ver no mercado, Rodrigo, a pessoa tem um modelo de negócio de sucesso e adota sistema de franquia para escalar, para expandir. No meu caso, eu resolvi trabalhar com franchise. Depois, fui procurar negócio para franquear. E, naturalmente, eu fui muito influenciado por setor de alimentação. Na época, era McDonald's, que era a minha referência e inspiração. No final de década de 80, eu via McDonald's. McDonald's, eu via os gerentes de camisa azul com prancheta, achava o máximo. Eu falei, vou trabalhar com alimentação. Aí, dentro da alimentação, e quando você fala é franquia, eu preciso, para você ter uma base grande, para poder escalar, para ter uma base grande de consumidores, você não pode ter muita rejeição. Não é nicho, eu estou buscando mercado. Aí, falei, vou trabalhar com alimentação. Mas que setor, que alimentação que não tem tanta rejeição? Era comida italiana, hambúrguer. Mas já tinha grandes players do mercado consolidado. Aí, depois, vinha comida italiana e chinesa. Comida italiana, chinesa, hambúrguer, pizza, encontro em qualquer parte do mundo. E todos consomem. Se você sair com 15 amigos, todos topam em comer uma pizza, uma comida asiática ou hambúrguer. Todo mundo vai. Talvez goste menos, goste mais, mas você só vai. E é um produto que é difícil reproduzir dentro da sua casa. Você não consegue fazer uma pizza com qualidade, nem comida asiática, nem hambúrguer. Aí, nessa, eu falei, eu vou trabalhar com comida italiana e chinesa. Eu comecei com a chinesa, hoje virou asiática. Aí eu te explico por que, antigamente era chinês, depois virou asiática. A gente começou com comida chinesa e depois, na sequência, comida italiana, para buscar uma sinergia, para buscar escala. Então, toda a praça de alimentação que eu entrasse, eu colocava gingim e a marca italiana chamava Piatini. Então, eu abria duas lojas. Então, a negociação com o shopping era dois pontos. E quando eu ia implantar, eram duas lojas. A obra eram duas lojas. Isso era no papel. Mas você já tinha dinheiro? Beleza. Você foi e montou a gingim. Eu criei uma base para gerar capital, para poder franquear. Em 92, eu abri minha primeira loja de gingim. E eu cheguei a ter oito lojas próprias. O Brasil é muito maluco, né? Oito lojas. Cada loja, não sei se década de 80, dólar estava um para um. Então, cada loja que eu inaugurava, eu ganhava 20, 30 mil dólares por loja. Eu estava com 26, 27 anos. Então, eu tinha oito lojas. Então, o que acabou financiando a franqueadora? Então, imagina 20, 30 mil dólares por loja, vezes oito. Então, o que a gente ganhava de dinheiro? E para montar uma loja, era muito mais barato do que é hoje. Mesmo em termos de dólares. Então, hoje, as exigências, os custos ficaram muito mais elevados. Na época, eu ganhava muito dinheiro com poucas lojas. Essas lojas me ajudaram a criar a franqueadora. Tá, mas eu quero dar um passo atrás. A gingim não saiu do nada, né? Você se inspirou em alguma coisa? Sim. Quando a gente fala, quando a gente constrói uma marca, é importante você ser primeiro da sua categoria. Quando você fala primeiro, não em data cronológica, mas na mente dos consumidores, dos clientes. E quando eu abri, já existia duas marcas aqui no Brasil que já faziam sucesso, mas estava limitado a um, dois, três endereços. Que era a Meimei e era a Mister Show. Então, eles já faturavam, já vendiam. E lá fora, no Canadá, tinha o Holly Shaw e nos Estados Unidos, Panda Express. Então, era um conceito. A gente não inventou nenhuma roda. As coisas já funcionavam. Então, na realidade, a gente fez o que já funcionava. Culturalmente, o público já estava acostumado. Então, a gente não reinventou a roda. Então, a gente só escalou o que já estava funcionando bem. Mas para abrir essa primeira loja, você disse que era mais barato. Sim. E meus pais já tinham loja no Centenote. Eles emprestaram uma grana para você? Ah, sem dúvida. Aqui no Brasil, é família que não tem como. Aqui, o financiamento é através do dinheiro da família, o dinheiro que você conseguiu poupar. Então, meus pais ajudaram. A gente montou a primeira loja no Centenote. A gente, é você e seu irmão? Era eu. Só você. É, eu e tinha um sócio na época. Então, a gente, eu e meu sócio, meu irmão não participava na Gingin. Então, meus pais ajudaram. A gente conseguiu montar a primeira loja em 92. Então, a gente começou com a primeira Gingin lá. Depois, a gente foi escalando e aprendendo a trabalhar com franchising. E aprendendo a varejar melhor. E, paralelamente... O que é varejar melhor? Ah, varejar, entender o público, entender a concorrência, saber lidar com o público, saber lidar com a tua equipe. O dia a dia. O varejo é isso, né? São detalhes, são pequenos detalhes, são nuances. E, assim, as coisas vão ficar mais complicadas para você no futuro, né? Porque a gente está aí nos anos 90, comecinho dos anos 90. Sim, sim. E você já tem oito lojas. É, 94, 95, sim. É isso. Em meados dos anos 90. Oito lojas já não é um negócio trivial para você administrar. Você visitava todas as lojas? Como é que você fazia? Não, é todo final de semana. Na verdade, é assim. Sabe aquele pirâmide onde você tem trabalho operacional, tático, estratégico? No começo, é operacional puro. Aliás, até para você conhecer melhor seu negócio, para desenvolver tarimba, para você desenvolver o know-how do teu negócio, não tem segredo, vem de baixo para cima. Então, abrir, fechar, inaugurar, trabalhar, pricing. Então, é uma escola, é uma universidade. A faculdade é quatro anos, meio período, nada. Então, na verdade, isso foi uma universidade. E nós passamos por vários pacotes, né? Desde inflação, 40, 50, overnight, tudo mais. E depois pelo ano real, que foi um desafio grande. Ambiente de negócio mudou de noite para o dia. Então, quando entrou o plano real, acabou a inflação, muita gente quebrou. Porque muita gente, o modelo de negócio estava baseado em inflação. E quando a inflação acabou, o R&V, plano real, 95 depois, muitas empresas quebraram. Por que vocês não quebraram? Ah, quase quebramos. Quase quebramos. Aí ajuda de bancar, porque toda vez que muda o ambiente, você tem que reagir muito rápido. Então, você tem que reagir muito rápido e esquecer o... Eu adoro jogar tênis, como praticante de final de semana. Tênis ajuda muito isso. Não importa. Você quase fechou sete, mas você perdeu sete. Você tem que olhar para frente. Então, é capacidade de você virar a página e olhar para frente. Eu comentei isso com um outro entrevistado aqui, um pouco tempo atrás. Que é aquela mentalidade do tenista. O Djokovic fala muito disso. Que é, olha, tem uma hora que você fica com medo mesmo. Pô, acho que esse cara vai ganhar. Mas você não pode. Foi o ponto, acabou. Deixa para lá e é daqui para frente. Sim. Você sempre teve essa facilidade? A gente sofre, mas a gente treina para isso. É, nós somos seres humanos. Mas a gente aprende. A gente chama de custos recuperáveis. Qual a melhor decisão daqui para frente? Não importa o que passou, o que poderia ter sido, o que deixou de fazer. É para você não aprender. Porque não vai mudar o resultado futuro. Então, a partir de hoje, daqui para frente, qual a melhor decisão? Eu moro em Alphaville, como eu estava te falando. O telefone que eu paguei, eu paguei 12 mil dólares na época. Hoje, ninguém quer ter telefone. Se eu tentar vender por mil dólares, ninguém compra. Então, as coisas mudam. As condições mudam. Então, o que eu não posso é sofrer. Nossa, eu paguei 12 mil dólares. Não fazia sentido. As coisas acontecem dessa maneira. Então, empreendedor que é empreendedor, tem que ter essa capacidade de virar a página e seguir em frente. E fazer o que precisa ser feito. Então, entra no novo ciclo. Tem que ter coragem para fechar alguns ciclos. E quando você empreende, você acerta e erra. Eu sempre falo que o sucesso é você acertar mais do que errar. Não é que a gente... Nós temos vários projetos em andamento. Eu não sei te falar. Eu consigo te afirmar daqui a dois anos, se deu certo, deu errado. Mas com o tempo, com a sabedoria, com a experiência, hoje eu acerto mais do que eu erro. Mas continuo cometendo nossos erros. E você aceita o erro, assim, com velocidade? Ou você é aquela pessoa que fica insistindo, insistindo, até... Aceito, aceito. Sempre foi assim? Não, a gente sofre. Ninguém gosta de rasgar dinheiro ou perder tempo. São dois recursos que é escasso para todos. Que é precioso. Tempo e dinheiro. Então, se você perdeu tempo e dinheiro, você sofre. Porque você poderia ter canalizado para outras fretes. Mas isso faz parte de empreender. Então, se você entender que aquilo faz parte e você está onde está, porque você jogou esse jogo, isso faz parte de empreender. Se você não consegue assimilar, assumir, digerir bem isso, não dá para empreender. Bom, aí... Muito bem. Então, estamos na Gingin. Algumas lojas. Já, eu imagino, tem um momento... A franquia ajudou você a conseguir soltar a mão das lojas? Digamos assim... Porque na franquia você não conseguia toda a loja, todo dia, etc. Então, você tem que delegar isso para alguém, ou deixar na mão de alguém do franqueado. Franqueado, sim. Tudo bem, ele está compartilhando do risco com você. Sim, exato. Mas não dá um aperto no coração, assim, pô, eu sei fazer isso aí. Você não tinha isso? Porque algumas pessoas ficam assim, não, sou eu que abro e fecho sempre, porque sou eu que abro e fecho melhor que todo mundo. É curioso que você está falando isso, eu brinco, né? Tem galinha que choca o ovo. Não, tem galinha que bota ovo, tem galinha que choca o ovo. Se você for ver a história do Starbucks, McDonald's, muitos empreendedores, você vê que os fundadores não foram os que escalaram. Se você assistir histórias, tem vários streamings aí, bem bacanas. Starbucks foi assim, McDonald's foi assim, muitas marcas são assim. Porque quem criou o conceito, que conseguiu colocar modelos de negócio de sucesso, colocou o ovo em pé, às vezes, pelo perfeccionismo, consegue escalar. Uma vez eu lembro, a gente visitou uma loja no Plaza Sul, a minha cunhada entrou na loja, começou a arrumar loja. Acho que na época a gente já tinha mais de 100 lojas. Olha, você faz isso nas 100 lojas ou tira bom agora? Porque não adianta você resolver uma loja. A gente tem que corrigir no processo, através de treinamento, engajamento, informação, supervisão. E esse sempre foi a sua mentalidade. Minha visão sempre foi buscar escala. Porque entendi que para você realmente criar um volume, para você crescer, se tornar alguma coisa relevante, tem que gerar escala, principalmente para construir uma marca. Porque marca dá resiliência, marca me dá segurança. Que as pessoas consomem marca, não porque gostam de marca ABC, pela segurança. Um exemplo que eu gosto de dar, quando você viaja, sei lá, você vai para Ribeirão Prece, você vai procurar para onde? No Grau. Porque é uma marca conhecida. Se eu vou para a China, vou comer onde? No McDonald's. Não é o melhor restaurante da China, mas eu sei o que eu vou encontrar lá. Então, a marca tem essa força de dar segurança para quem consome. Eu lembro que a primeira vez que eu entendi isso foi uma propaganda que eu vi no exterior, do McDonald's, falando assim, o sabor como em casa. Quando você está aqui no Brasil, é o mesmo sanduíche aqui e lá. Em qualquer lugar do mundo. Exatamente. É essa segurança que a gente está falando. Nossa natureza, como ser humano, como animal, a gente busca segurança. É para a manutenção da espécie. Então, o tempo inteiro, nós estamos buscando segurança. E a marca consegue transmitir isso. Então, às vezes, você compra uma marca X de carro ou de... Se você comprar, por exemplo, se eu compro o Volvo e eu falo para você que meu carro parou na esquina, você vai duvidar mais... Pô, você colocou gasolina, você faz manutenção em dia do que da marca Volvo. Você vai confiar mais na marca do que em mim. Então, a marca é isso. Então, é importante construir a marca. Porque a partir do momento da marca, o mundo sempre teve altos e baixos. Sempre essa coisa cíclica. Altos e baixos. Guerra. Sempre. Não é novidade agora. Pandemia foi uma coisa mais grave. Mas a guerra na Ucrânia, a guerra no Israel, Gaza, tudo mais. Sempre tivemos altos e baixos. Você falou pelo menos um conceito aqui, que é um conceito quase acadêmico, que é de custo irrecuperável. Aquela coisa do custo afundado. Já perdi isso. Para o pessoal entender a gente, eu comprei um ingresso para um show qualquer, nesse dia está tudo alagado. Eu falo, não, eu tenho que ir porque eu comprei esse ingresso. Mas você vai gastar mais ainda, para um show que vai ser horroroso. É aceitar esse custo que já passou. Você ainda é... Eu quero chegar na Morana, que é a sua marca maior hoje. Sim. Você é um estudioso ainda do tema? Desde que saiu da faculdade, você continua estudando? Ou você é um cara mais da prática? Não, continua estudando. Estudando academicamente, assim que eu digo isso. Sempre. É? Dois anos... No meio da pandemia, eu estava sentado na INSPER, fazendo curso de M&A. Porque o ambiente muda. As demandas mudam. Eu compro curso online para entender essa questão de Google Ads, tráfico pago. É outro ambiente. Nós estamos vivendo outro planeta. Então, eu sou imigrante, segunda vez, né? Quando eu cheguei no Brasil, não conhecia nada. Agora estou no mundo digital. que a dinâmica mudou. Se eu não acompanhar, não o nível de conhecedor de uma maneira técnica. Eu tenho gente técnico, melhor. Essa é a vantagem. Por isso que você tem que buscar a escala. Com dinheiro, você compra bons profissionais para te ajudar, para te assessorar. Então, eu tenho gente boa que me assessora. Mas eu preciso saber debater. porque no fim do dia, quem assinar, não sei se é, hoje não assina mais cheque, né? Hoje não assina mais cheque, né? Mas quem assina o cheque... Quem passa o Pix, né? É, quem passa o Pix é o dono, né? Não é que o dono seja melhor, mas o dono que corta na carne. Então, ele como executivo, eu sempre peço para os meus colaboradores, quando tem algum desafio, traz uma análise, mas traz sempre uma recomendação. O que você faria? Então, eu provoco eles pensarem. Normalmente, eu sigo a recomendação deles. Mas é para poder debater, para virar um jogo de tênis, não de golfe. Cara, vou beber uma bola, vou devolver, vamos trocar, vamos entender. É para ter um discernimento, eu preciso entender. E eu estou fazendo aula de espanhol, porque a gente está construindo uma fábrica, nós estamos com coisa em Guatemala. Olha, eu preciso falar espanhol, mas eu falei para a minha professora de espanhol. Eu não vou trabalhar para multinacional espanhola, não preciso escrever um e-mail perfeito, eu preciso aperfeiçoar meu portunhol. Quer dizer, se eu estou indo para o país estrangeiro, pelo menos eu quero me comunicar, porque, na verdade, falar língua é conhecer outra cultura, se conectar. Nós estamos fechando uma parceria com o país da América Latina, eu preciso falar espanhol. Eu senti necessidade de espanhol. Aí, toda quarta-feira, faço aula de espanhol. Todos os filmes, eu começo a assistir filmes argentinos, mexicanos, para melhorar o meu ouvido. Então, são o tempo inteiro. Você não sai nunca. Você gosta de estudar, então, né? É uma coisa que você curte. Eu vejo como uma necessidade. Você já ouviu aquela história, eu malho quase todo dia. Você já ouviu aquela história? Não malho, porque eu gosto. Quem me leva é a minha disciplina, não é motivação. Entendi. Então, disciplina leva. Bom, vamos voltar para a Jinjin. Aí, a Jinjin já cresceu bastante para abrir o restaurante italiano. Então, paralelamente, a gente abriu junto a rede Piatini, mas, curiosamente, comida chinesa vendia duas a três vezes mais do que italiana. Então, quando eu fatorava 100 mil no outro, vendia 200, 300. Aí, numa pesquisa, a gente descobriu. Puta, comida italiana, eu consigo... clientes respondiam, né? Ah, comida italiana, eu como em casa. Porque o shopping era experiência. Isso é um ponto importante. O shopping center, centro de compra, é uma coisa mais funcional. Agora, quando é centro de entretenimento, as pessoas iam para o shopping para viver experiência. Quando você quer viver uma experiência, você quer provar coisa nova. Imagina, você vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, você quer provar alguma coisa nova local. Você não vai querer visitar uma churrascaria que você conhece no Brasil. Agora, depois de um tempo, você fica com saudade da comida brasileira, ok. Mas, quando você fala entretenimento, lazer, porque o shopping era lazer. Então, quando é lazer, as pessoas querem algo novo que nunca provaram ou não conseguem reproduzir em casa. Aí, comida chinesa vendia duas, três vezes mais que a italiana. A gente continuou a italiana. A gente só acreditou na chinesa. A chinesa, depois virou asiática. A comida japonesa, a gente acabou introduzindo. E hoje, shopping center acabou virando, praça e alimentação virou refeitório. Quer dizer, você ia passar a comer alguma coisa rápido e ir embora. Aí, isso aqui é comida trivial. Aí, comida de casa. Aí, grileto, grelhado, arroz, feijão, funciona bem. Grileto, você está falando, porque é uma das marcas que você administra. Está na road. Está na road, que você administra. Isso. Quando é que surge a Morana? A Morana... Eu fiquei com uma dúvida quando a gente estava falando das suas empresas, que é a loja de joia da sua mãe. Sim. E a Morana. Era uma coisa que você veio acalentando? Era quase uma memória afetiva, não? Ah, Rodrigo, eu não sei quanto a outros empreendedores, mas o empreendedor, a gente sempre está com o radar ligado. A gente vê oportunidade. Uma oportunidade de negócio. Tempo inteiro. Tempo inteiro, você vai num lugar onde serviço ou produto não é tão bem servido ou bem feito, você vê a oportunidade de empreender. Então, o pessoal pergunta, o que você acha que dá para empreender no Brasil? Tudo onde está o governo. Educação, saúde, segurança, acho que dá para empreender. Porque o governo não entrega alguma coisa de qualidade. Então, onde você tem... Você vê uma deficiência, você vê uma oportunidade. Então, na realidade, foi num almoço de domingo, as lojas começaram a fechar, porque não fechava a conta. Novamente. Elas estão navegando, mas mudou o ambiente de negócio. Passaram por todos os pacotes. Plano cruzado, plano real, plano não sei o quê. Elas não são gestoras. Elas não são aqueles comandantes, velejadores, que vai ajustando vela conforme a maré, conforme o vento. Elas vão fazendo do jeito delas há décadas. E nessa, não começa a fechar a conta, que mudou o ambiente. Nós aqui, recentemente, tivemos vários ambientes. Nós tivemos até 2014, pandemia. Agora, pós-pandemia, o ambiente muda o tempo todo. Então, empresário está navegando o tempo todo, mas toda hora... Às vezes tem mar calmo. Às vezes tem dia de sol. Mas tem muitos dias de tormento. Às vezes tem cabo-horn para você virar, para vencer uma arrebentação. Então, você tem que ter prazer nessa jornada. Então, minha irmã e minha mãe começaram a expandir. Depois não funcionava mais, porque o ambiente mudou. E, paralelamente a isso, eu vim tocando a Gingin, onde eu fui ganhando experiência com varejo, com franchise. E, em 2002, elas estavam com umas cinco, seis lojas. Aí ficou lá discutindo. Ah, fecha tudo. Vira franquia de alguma coisa. Vira loja de roupa. O que faz? Aí, nessa, nós juntamos conhecimento técnico, conhecimento de varejo, de franchise, e capacidade de gestão. Eu acho que dá para criar uma marca de bijuteria, categoria bijuteria. Porque bijuteria, se você parar para pensar, bijuteria é comida chinesa, é commodity. Eu queria uma marca em cima de um commodity. Todo mundo sabe fazer, todo mundo tem barreira de entrada zero. Todo mundo vendia bijuteria. Até hoje, todo mundo vende bijuteria. Mas não havia nenhuma marca. Então, nós criamos uma marca de bijuteria em julho de 2002. Lançamos. Primeiro momento, foi uma ameaça brutal. Fechou o tempo. No sentido de, PT, primeira vez, ganha as eleições. Lula ia ser presidente em 2003. Isso, deu medo, né? Total. Muitos amigos falando que ia deixar o Brasil, que ia morar em Miami, aquelas ameaças todas, né? Por isso que o empreendedor também tem que saber ajustar a vela, mas tem que ter sorte também. Aí o governo PT, o primeiro governo do PT, do Lula, ele entrou com política de crédito. Aí veio aquela onda de classe C emergente. Então, o dinheiro veio... Foi ótimo. Foi ótimo. Não, todo mundo, né? 2003 a 2013, todo mundo ganhou dinheiro. Onde a gente construiu a marca, onde a gente ganhou dinheiro. E a gente construiu a marca, quer dizer, a gente surfou a onda, né? Então, ver um big wave, a gente surfou essa onda. Então, a gente construiu 2013, então a gente já estava com a musculatura. Aí, quando veio essa década perdida, 2014 pra cá, a gente já estava preparado, já estruturado. Mas a marca cresceu nesse momento. Vocês começam a primeira, Morana, é? 2002. Sim, mas é onde? Foi Ibirapuera e Centenote, que era uma loja de bijuteria da família. A gente virou a bandeira, fomos pra feira. Reformamos e fomos pra feira. E aí, já também pensando em modelo de franquia. Modelo de franquia. Sempre. Sempre. E aí, hoje, a Morana tem quantas lojas? 300 lojas. No Brasil, praticamente todos os estados, né? Praticamente. Não, todos. 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 Eu estava lendo uma matéria sua, porque tem aí, vamos lá, os seus negócios, né? Você tem a Alipá. Sim. Que é... Quais são as marcas? Montana? Montana Grill, Grileto, Gingim e Coraçonho. Muito bem. A Gingim, que é sua de nascimento, né? Isso. Você foi comprando participação. Exato. Perfeito. Além disso, tem a Morana. Sim. E é isso que você está tomando conta hoje. Isso. Que é pouca coisa, né? Quase não dá trabalho. Dá menos trabalho do que quando eu tinha oito lojas. Eu trabalhava sábado e domingo. Porque eu estava... Era isso que eu estava querendo lembrar. Eu estava lendo uma matéria falando que praticamente hoje, se eu for a um shopping center qualquer no Brasil, eu vou achar alguma coisa sua. Alguma marca... Fácil. Que você está... Sim. Acho que são 600... Em 600 de 630 shoppings. É, hoje nós temos em torno de 600 shoppings no Brasil, pela Brace. E é mais vantajoso estar em shopping, é isso? Não. É um canal... Cada país tem uma vocação de... O brasileiro adotou canal shopping center como canal qualificado de varejo. Você vai na Europa, é loja de departamento, loja de rua. Você vai na Ásia, tem loja de departamento. É muito forte. Você vai em países da América Latina, é shopping center. Mas eu explico o porquê. Porque cidades muito antigas, tipo Nova York, Paris, Madrid, não tem onde colocar um shopping no centro da cidade. É localização fundamental. Então, você vai para Madrid, os shoppings estão em torno de um rodoanel da vida. Então, fica longe do dia a dia. Então, o espanhol faz compra onde? É a Aircourt Inglês, que é um shopping vertical. E na rua. Agora, de vez em quando, final de semana, vai brincar, vai esquiar. Esquiar, tem um shopping com pista de esqui, eles vão sair para a Rodanel. Agora, países emergentes, como o país da América Latina, tem espaço para isso em boa localização. Aí tem shopping center. Você vai para Guatemala, você vai para Argentina, são shopping centers. Então, o Brasil é shopping centers. Então, quando você fala classe AB, começa pelo AB, em shopping center. Hoje tem classe C também, mas varejo qualificado, com mais qualidade, segurança, ar-condicionado, veio através de shopping no Brasil. Agora, qual é o segredo para o varejo? Porque o varejo é um setor que as pessoas têm um pouco de medo. Todo mundo, é mais ou menos onde muita gente entra, né? Para abrir loja, etc. Mas existe uma aura hoje em torno do varejo, de que varejo é um negócio muito difícil de ser, de perpetuidade mesmo, de negócio, né? A Gingin está até hoje aí, né? Sim, 32 anos. 32 anos. A Morana tem 20. 22 anos. Então, assim, você está há um tempo razoável já no varejo, ganhando dinheiro. Sim. Qual é o segredo do varejo? É você olhar para fora e você adapta. Se você olhar uma Morana e uma Gingin hoje, não tem nada a ver com Morana e Gingin 10 anos atrás ou 20 anos atrás. O varejo é muito simples, Rodrigo. Precisa entender quem é seu público, porque não tem como você atender todos os públicos. Ah, atendo todo mundo. Quem trouxer dinheiro, eu vendo. Não. Eu estou focado, eu tenho que ter o meu persona. A Morana tem um persona, a Gingin tem. Quem eu atendo? Precisa entender quem eu atendo, o que ele quer, o que ele consegue me pagar. Eu preciso entender simplesmente isso. Varejar é entregar o que meu cliente precisa ou deseja. É simples assim. Então, eu estou focado em entregar, por exemplo, fast food. Se você é frequentador de praça de alimentação, você, como meu cliente, na hora do almoço, busca preço e velocidade. Se eu entregar preço e velocidade, às vezes não é aquela coisa de quero comer comida chinesa, quero comer grilha. Você até escolhe, mas às vezes pelo tempo, você vai para o lugar que tem menos gente. Queria comer aquilo, mas vou comer aquilo, porque aqui é mais rápido. Sim. Aquela coisa de 40 graus, qual é a melhor cerveja? Cerveja mais gelada é melhor, né? Então, se você entendeu o que teu cliente quer naquele momento, vale já isso. Então, essa é a dificuldade. Se você pegar a Morana, eu tenho muita gente que veio da área de moda e tal, mas por trás, eu tenho muito mais gente de exatas, engenheiros, do que de pessoal de moda. Que é muita ciência. É muita ciência. Então, se você for ver uma reunião nossa, é muito gráfico, muita ciência. Então, quando você vê uma loja Morana, 30, 40 metros quadrados, com um monte de bijuteria pendurada, aquela é ponta do iceberg. O que você não vê submerso, toda inteligência, você não faz ideia. Então, isso é toda a logística de abastecer. Nós importamos, nós temos fornecedores nacionais. Todos os produtos têm que estar na hora certa. Vareja é isso. Tem que estar na hora certa junto com a campanha. Se a gente usa um grupo de influenciadoras, que ela aposta, tal dia, aquele produto tem que estar em Manaus, tem que estar em São Paulo, Brasília, toda essa cidade, ao mesmo tempo. Então, cumprir essa estratégia é muita ciência, na realidade. Então, é isso que é varejar. Então, se as pessoas não entenderem, se é simplesmente pegar e colocar, isso é escambo. É dura, quer dizer, tem uma data de validade para acabar. Então, se você souber jogar esse jogo, é simples, é igual dirigir carro. Você deve ter carro. Eu não sei que carro você tem, mas se você me der a chave, eu vou conseguir manobrar, vou conseguir saber dirigir. Talvez eu demore um pouquinho para me adaptar ao seu carro, mas eu vou aprender. É me dar. Por isso que é fácil empreender em várias frentes. Se você se torna um bom empreendedor, você é bom empreender em qualquer coisa. Você vê muitas histórias dessas. Ah, o cara vendeu tudo, foi para uma fazenda, daí o cara começou a exportar não sei o que da fazenda dele. O cara que é empreendedor, sempre vê oportunidade. Agora, você falava agora há pouco de, ah, o mercado na Europa é assim, Nova York é assado, aqui é frito cozido. Você também chegou a levar suas lojas para a Europa e para os Estados Unidos, né? Sim. Como é que foi essa experiência? Era din-din que era... Nós levamos a Morana, pela facilidade de produto. Nós fomos em 2008, era uma época que nós estávamos super bem aqui em termos de venda, de expansão. Então, aqui estava num ciclo de crescimento, de expansão muito forte, e o câmbio estava favorável. Então, a gente apostou que fazia sentido investir na Europa e nos Estados Unidos naquele momento, que o dólar e o euro estavam praticamente dois para um. Então, eu já falei, vamos para lá, porque é uma janela de oportunidade. A gente começou a investir, fazer todo o trabalho de construção de branding e tudo mais. E depois, em 2004, quando o tempo virou, novamente, aí tem que ter coragem de fechar as coisas e voltar. Nós já estávamos com lojas em Porto, Lisboa, já tivemos loja nos Estados Unidos desde Nova Iorque, Los Angeles, Califórnia. Aí tivemos um escritório na Califórnia, mudamos nossa sede para Atlanta. Foi uma energia para construir essa base, mas depois de ficar remetendo dólar e euro estava muito caro. A gente resolveu, foi uma decisão rápida, necessária e corajosa. E fechamos, e em algum momento a gente volta. Porque o processo de internacionalização é uma maratona, então tem que ter estratégia, fôlego, você não vai acertar na primeira. Agora a gente está focando mais no Latam. É, isso que eu ia te perguntar. Agora vocês estão trabalhando para levar a marca também para outros lugares aqui na América Latina. Sim. Na verdade, uma agenda de longo prazo. Então, nós já estamos com três pontos em Guatemala, atentos. Nós estamos desenhando um plano de expansão na América Latina. E se fechar esse acordo também que a gente está desenhando, devemos ir de uma velocidade bem mais rápida agora na América Latina. com a Morana. Com a Morana. Com a Morana. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você faz sempre uma comparação com alguma coisa meio esportiva, né? Você é uma pessoa... Você me falou aqui que você joga tênis de vez em quando. É lazer. E veleja. E aí, eu até cheguei a comentar isso antes da gente começar a gravar. Você talvez seja o primeiro camarada aqui, nesse estilo, que não é o alcoaholic. Você é casado, tem duas meninas, né? Sim, duas meninas. Não trabalha 24 horas por dia, sete dias por semana. Já teve esse momento ou nunca teve? Você sempre foi um cara que tentou equilibrar esses pratos todos? Equilibro todos os pratos, trabalho 24 por 7. Então, não tem horário, por isso que respondo o WhatsApp rápido. Estou conectado o tempo todo. Em primeiro lugar, é importante você encontrar... Acho que nós homens, a gente tem uma felicidade quando nasce, quando encontra para que você nasceu, né? Então, é um momento importante. Então, se você gosta do que você faz, não tem que... Não tem sábado e domingo. Eu gosto do que eu faço. Então, eu sou extremamente disciplinado. Então, na fase da vida que eu estou, eu tenho 59 anos, esse ano completo 60, eu enxergo a vida de uma maneira bem pragmática, com finitude, tem início, meio, fim. Então, com uma expectativa de vida talvez 80, com sorte 90, mas acaba. Então, dentro desse horizonte, então, essa jornada para mim é muito importante. Então, todos os dias de manhã eu acordo com roupa ginástica. Então, eu tenho que cuidar da saúde. Que eu tenho que me cuidar, que no fim do dia eu sou centro de tudo isso. Isso eu faço muito bench, né? Então, a companhia aérea mostra isso. Quando você toma avião, eles dão essa instrução. Se despressurizar a cabine, coloca a máscara primeiro em você, não no teu filho. Porque senão vai os dois, né? Se você for cuidar primeiro do seu filho, vão os dois. Não tenha o problema de estar fazendo massagem em meio dia, ou estar tomando café às 5 da tarde. Eu tenho que estar bem. Eu estando bem, tudo vai estar bem. Então, eu tenho essa clareza de uma maneira muito simples. eu gosto do que eu faço. E uma dica importante para todos é planejamento. Então, todo final do dia, eu vejo o dia, a semana, o ano como um plano de voo. Então, eu tenho um plano de voo que começou e termina no dia e na semana e no ano. Então, todo final do dia, eu checo o dia que passou e eu sobrevoo o dia seguinte. Então, eu sei mais ou menos compromissos que eu tenho, que roupa que eu tenho que estar. Se eu não estivesse aqui, eu não estava de camisa, tá? Se eu estivesse no escritório, eu estava de camiseta, polo, tudo mais. Aí, todo final de semana, sábado, domingo, eu faço coisa de rotina. Então, todo mundo tem que passar na farmácia, supermercado. eu faço isso sábado. Então, tem um dia, sou muito disciplinado nisso, é checklist em tudo, hábitos claros, porque deixa no automático, aí você não gasta energia. Mas você agenda também, porque eu conheço gente que agenda tempo com a família. Tá na sua agenda também ou não? Tá. Então, é bem aquela roda da vida, né? Você está cuidando da família, você está cuidando da saúde, aprendizado, é tudo isso. Está certinho. Então, eu cuido de tudo isso, porque eu sou pai, eu sou marido, eu sou chefe, eu sou colega, sou amigo, eu sou tudo isso. Então, dentro da agenda tem tudo isso. Então, já em julho, eu passei férias com a minha família, em dezembro eu estava com a minha família, eu dou suporte, a gente começou mais cedo, a gente vai terminar mais cedo, eu estou levando minha filha para pós, final de semana eu estou levando, buscando, então eu faço tudo isso, mas dentro da minha agenda. Agora, para mim é muito tranquilo, eu deixo tudo numa rotina muito checklist. É coisa de franqueador, de administrador e virginiano. Eu sou virginiano ainda. Ah, olha aí, é isso, minha filha é virginiana. Aí tem esse negócio, ultra organizado. Super. Deixa eu te perguntar uma coisa, e o futuro? Você falou que a Morana está indo para Guatemala. Sim. Quais são os planos dessa e das outras empresas que você está tocando também? E seu irmão entrou nos negócios quando? Eu quase esqueci. É Morana, 2002, é na Morana. E ele faz o que hoje lá? Ele cuida dessa parte internacional, escritório da Coreia, são... Escritório da Morana na Coreia. Tem, seu. E outro, e vai ter outro na Guatemala, imagino. Não, não, o Guatemala é mais ser franqueado. Ah, é franqueado. Faz todo sentido a gente explorar países aqui em torno, né? Se você pegar qualquer marca da América do Sul, uma marca do Chile, ou argentino, ou, sei lá, qualquer país, eles estão presentes na América Latina toda. Eles falam de 800 lojas, mas estão em Panamá, estão em Chile, estão em todo lugar. Agora, você pega empresário brasileiro, pelo tamanho do mercado nacional, só está no Brasil. A gente não tem essa cultura. Primeiro, nós temos a barreira da língua, né? Sim. Então, México até Uruguai, todos falam espanhol. Então, pela língua, eles conseguem entrar e sair Uruguai, Paraguai, Venezuela. A gente não. Nós temos essa dificuldade. E o desafio também do tamanho do mercado interno, né? Que deixa a gente preguiçoso para internacionalizar. Exato. Porque acaba que você pode crescer muito aqui dentro ainda. Claro. Aí você tem muita oportunidade. Tem um destino para tudo isso? Tem um objetivo final? Eu quero ter um milhão de lojas. Não, não. A gente nem foca. O pessoal de expansão nem tem meta de número de lojas. A gente busca realmente... Tem que ser divertido. É simples assim. É verdade. Tem que ser divertido. Você me falou também antes que a gente... Eu até pensei nisso e falei, olha, para você ter esse monte de coisa, você precisa ter gente de confiança para isso. E aí você cai nessa escolha de quem são essas pessoas, etc e tal. Como é que é? Você tem um processo para isso? As pessoas que estão com você estão há muito tempo. Sim. É possível você ainda trazer gente para esse núcleo? Porque eu imagino que você tem um núcleo mais fechado de pessoas mais próximas, de entrar gente nova, ainda ou não? Agora é uma coisa meio milenar. Assim, olha, quem está comigo há 30 anos não vai chegar mais ninguém. Não, muito pelo contrário. Entre a gente sai gente. Eu tenho pessoas, profissionais que às vezes não têm oportunidade dentro da nossa companhia, acabam indo para grandes marcas assumindo cadeiras importantes, que nos orgulham muito. A gente continua trocando informações. A gente forma bons profissionais para o mercado. Isso a gente tem muito orgulho. E a ideia é, enquanto estiver conosco, porque ninguém nasceu grudado, nem minhas filhas também, então a gente realmente forma, enquanto estiver juntos, que seja bom para todos. Então a gente cria um ambiente de trabalho, não somente, e toda hora eu estou sempre olhando se estou competitivo em relação a empresas melhores do que eu. Eu faço pesquisa salarial antes que ele faça e faça de maneira errada. Então eu às vezes convido algumas empresas, sete a dez empresas do meu porte ou maior, porque eles também se saem, vão para empresas melhores e maiores, e qual seria o atrativo em termos de salário, benefício, ambiente. Então nós fazemos essa pesquisa do devolutivo para essas empresas que participaram e para eles também sentirem, cara, estou no lugar certo. Então é sempre um exercício de massagear o bolso e o ego. Então eles têm que se sentir bem também. Aquele sentimento de participar, pertencer a um projeto grande, onde eles sintam orgulho de fazer parte. Então esse é um sentimento que a gente procura criar em todos os nossos colaboradores. É cultura mesmo. Cultura. Você me falava também que tem uma diferença hoje nesse tanto de mudanças que você já presenciou, tem uma diferença hoje na força de trabalho mesmo, na mão de obra. O que é? O que está acontecendo? Quais são as diferenças de contratações 20 anos atrás e hoje? Mudou muito, né, Rodrigo? Acho que hoje, acho que o mundo todo vive um apagão de mão de obra. Essa geração mais jovem também tem um desafio grande de eles se... Às vezes eles estão perdidos também, às vezes eles não se encontram ou não estão alinhados com alguns valores da empresa, eles mandam a gente embora. Então eu acho que o desafio é isso. Então essa geração mais nova, a gente tem realmente uma dificuldade, onde a gente trabalha com RH mais estratégico para trazê-los mais próximos. Agora essa galera mais antiga que está comigo há 20, 30 anos, desde o início, os adjetivos que eles usam é lealdade, etc. Agora essa galera não. Eles têm que estar participando de uma empresa onde eles admirem, então respeitem. Então é isso que a gente procura ter adjetivo certo para poder atrair e retê-los, né? Esse é o grande desafio. O desafio maior de qualquer empresário é formação de uma boa equipe. O meu foco é formar uma boa equipe, não é trazer resultado. Eles que vão trazer resultado. Então formar uma boa equipe. E o curioso, depois que a gente profissionalizou, eu não estou no dia a dia, tá? Eu estou basicamente no conselho, por isso que me dá essa disponibilidade de buscar esse equilíbrio, coisas pessoais e profissionais. E eles têm trazido resultados muito melhores que com certeza eu não teria feito melhor. Não tenho dúvida. Então nós tivemos um resultado absurdo em 22 e que já foi realmente fora da curva. E em 23 a gente superou em 22. E em 24 está melhor que em 22 e 23. Tem objetivo para lojas demorando esse ano? Ah, nós temos oportunidade de crescer mais unidades. Como em principais shoppings nós já estamos bem presentes. E agora nós estamos indo para a loja de rua. Alguns municípios menores, interiorização, né? Acho que tem a oportunidade de entrar em municípios menores. Nós temos 5.500 municípios. Mas cidades com 100 mil habitantes, 150 mil habitantes, até 80 mil. Acho que cabe uma loja morana. Então acho que tem muita coisa para ser feita. Desenvolver novos canais. E agora buscar novos mercados fora do Brasil também. Então acho que tem um... Ah, não acaba. A gente sempre tem como crescer através de canais os novos mercados, os novos projetos. Uma última pergunta só para a gente encerrar. Quando é que aposenta uma pessoa como você? Aposenta ou não? Isso é minha diversão, né? Agora, se eu aposentar é um tiro que eu dou em mim, né? Então é uma paixão, é uma diversão. Só tem que buscar um equilíbrio. Acho que não pode ser demais. Como tudo na vida, né? Não pode ser demais nem de menos. Então eu estou numa dose saudável. Então a gente continua tocando. E em algum momento acho que a gente vai... Nós não temos herdeiros, né? Herdeiro no sentido de sucessor. Então provavelmente em algum momento da nossa vida biográfica a gente deve buscar alguma saída. Mas nesse momento, não. Nunca pensou nisso até agora? A gente pensa, claro. Como eu penso que um dia eu vou morrer, que eu sei que eu vou morrer, que são duas certezas do mundo, né? Que a morte é a mudança. A gente sempre tem que estar preparado para a saída. Então, na realidade, eu sempre comparei a companhia como um Boeing que está no ar. Em algum momento tem que aterrissar. Se eu morro, vai ter que ter uma queda controlada. Vai ter que aterrissar na força. Ou você busca um lugar da melhor forma, aterrissar da melhor forma possível. Por isso que, durante a pandemia, eu estava no INSPER fazendo curso de M&A. Você busca caminhos, né? Onde a gente possa... Já pensou em bolsa, não? Em abrir capital? É possível, mas a gente não tem EBITDA para isso ainda. Talvez daqui a três, cinco anos. Ah, então é uma... É uma forma de liquidez também. Excelente. Jai, muitíssimo obrigado. Se quiser deixar um último recado aqui, fica à vontade. Mas, mais uma vez, muito obrigado pelo tempo seu, pela disponibilidade de vir até aqui falar com a gente. Obrigado você pelo convite. É a oportunidade de contar um pouco da minha história, da minha trajetória, de quem acredita no Brasil, que nós chegamos aqui em 72 e continua acreditando. É um país fantástico para empreender. E países que têm essa dificuldade, que a gente tem a oportunidade de empreender, né? Agora, deixa eu aproveitar, então, fazer uma última pergunta. Agora, eu prometo que é a última. Você passou por vários ciclos, né? Você falou. Se alguma hora você chegou a ficar mais desesperado, não precisa nem ser, ah, não, governo tal, etc, tal, não, mas teve um momento que você pensou assim, cara, isso aqui não vai para lugar nenhum. Ou não. Isso acontece, é assim mesmo, a gente tem que se adaptar a esse momento. Como é que funciona isso, na sua cabeça? Não, eu, sem dúvida nenhuma, tive vários momentos que você chega e senta na calçada e chora, né? Principalmente no início, onde você tem falta de recursos, né? Então, você está queimando caixa, fazendo as coisas, tem, é engraçado, quando dá tudo, por isso que eu falo, se você continuar persistindo, acho que demora um tempo para colocar trem no trilho, depois você tem que persistir um pouco nessa velocidade para ganhar inércia, sair da inércia. Mas tem uma época que tudo dá errado, é incrível. Não, eu já tive, já abri um restaurante no Oscar Freire, a Gingim, já estava com uma certa dificuldade, aí nós mandamos o dinheiro para pagar a folha, era tudo em cash, ainda foi assaltado. Sabe quando você já está sem caixa, ainda já é assaltado? Nessa época, eu recebia muito ticket de alimentação, então eu andava com um bolo de ticket de alimentação e tinha postos de gasolina que aceitavam ticket, eu tinha que parar no posto que aceitavam ticket para colocar gasolina. Então, é história de empreendedor, isso faz parte, isso traz casca dura, né? Perfeito. Jai, muito obrigado de novo, eu posso ficar esticando demais, sabe que eu conversaria por umas três horas com você, fácil. Obrigado. Te incomodaria muito mais tempo. Obrigado a você que acompanhou a gente aqui no Sala Antagonista, muito obrigado pelo tempo que você também dedicou a gente aqui pela audiência, e a gente fica ligado aí que qualquer dia a gente volta com mais um Sala Antagonista. Hoje, Jai Lee, falando um pouco aí sobre a Morana, essa empresa de bijuteria que ele criou que está expandindo pela América Latina, crescendo um monte, e além das outras marcas, e esse estilo de vida e essa coragem e essa multitarefa que é o Jai Lee. Obrigado a você mais uma vez pela paciência, e a gente se encontra em breve em mais um Sala Antagonista. Obrigado. Obrigado.